E aí pessoal, aqui quem fala é o Charada e galera, hoje eu quero trazer pra vocês todos os personagens do novo jogo de Honor of Kings, jogo de luta, Dawn of the Stars, eu acredito que seja esse nome do jogo. E eu tô aqui na loja do jogo, acabei de botar meus gráficos aqui no Ultra, então sim galera, agora o jogo tá no talo, meu celular tá pra explodir aqui, brincadeira. Mas eu coloquei tudo no Ultra tá, tá tudo a 60 FPS aí travada, meu celular rode tranquilo, esse vídeo vai ser pra mostrar todos os personagens, tá aí a Dória mano, a Dória vai sim estar no novo jogo de luta, esse aí é o lixinho. E é o seguinte galera, esse vídeo é focado em mostrar todos os personagens pra que vocês conheçam né, os personagens que vão estar aí, acredito que também no lançamento, já que esse daqui é o teste final, então tudo isso aqui vai pro, pra versão final de lançamento do Honor of Kings. O jogo vai lançar global? Não sei galera, o jogo por enquanto vai lançar na China, ainda esse ano tá, e nada do global ainda. Eu acredito que os próximos vídeos né, eu tô fazendo muito conteúdo desse jogo e porque eu gosto cara, é um jogo que eu tava aguardando pra caramba, eu sou muito fã de jogo de luta desde que eu criei meu canal, galera sabe desde o início que meu canal foi focado em jogo de luta. E eu tô muito feliz que é um jogo de luta e do Honor of Kings, então eu tô em casa mano. E é o seguinte galera, os próximos vídeos vão ser focados em mostrar todos esses personagens né, a sua gameplay, os combos e a ultimate, tudo que tiver aí pra aprender com o Honor of Kings eu vou estar trazendo aí nesse jogo. Eu vou estar aprendendo junto com vocês, infelizmente vocês não podem jogar, mas se vocês quiserem me acompanhar galera, já podem ir se inscrever no canal, deixar aquele likezão e comentar galera, qual herói vocês querem que eu traga aqui no canal tá, como gameplay tá. Eu vou trazer todos, mas eu vou até criar uma playlist no canal do Dawn of the Stars, que é pra vocês ficarem melhor né, achar os conteúdos desse jogo mano. Olha a Daquial, mano a Daquial existe também nesse jogo, é estranho a gente ver suportes né, no jogo, a gente não acha que ele vai ter uma gameplay legal em um jogo de luta. Aí a Mula, sabe o que é engraçado galera, o que eu tô percebendo aqui agora, é que tem personagem base e tem os personagens com as skins ó, a Mula tá com a skin dela de caçadora de dragão. A gente tem aqui a Angela agora, isso aqui é a Angela, e eu acabei de mostrar pra vocês também a Angela com a skin normal dela né, a pele normal. E eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que isso muda as skills né, tipo tem a Angela normal né, que é umas skills, e tem a Angela com a skin que é outras skills né, outras combos, outras habilidades. É interessante, se é o Kong Ming com a skin dele, eu acredito que tá pra ser assim né mano, a gente, a gente tem, vai ter o Luban também, base né, o Luban normal, e vai ter o Luban com a skin dele de jogador. Eu acho que vai dar suas skills mesmo, de alguma coisa do tipo, é interessante, eu pensei que ia ser só os personagens base com as skins dele, mas as skills não ia mudar, eu pensei que foi desse jeito. Eu não sei o porquê que o pessoal colocou desse jeito, eu realmente eu tava procurando na loja, fucei pra caramba o jogo e não encontrei os personagens base. Parece que os personagens já vem com skins mesmo, tipo normal, é o personagem, sabe, vem com skins, e eu acho que isso muda as skills, não sei, ou talvez não né. Vocês viram que eu fiz o tutorial, e eu usei o Kai né mano, eu usei o Kai normal e eu usei o Kai com a skin, e foi basicamente as mesmas skills né, pelo que eu lembro. Então provavelmente mude ou provavelmente não mude, provavelmente só vai, você vai ter que comprar tanto o personagem base, como você vai ter que comprar a skin. E aí vai ser tipo, sei lá, viagem, viagem pra caramba, é diferente pra caramba, bem estranho né. E tem alguns personagens aqui que já vem com skins né mano, não é um personagem base, tipo o Arthur, o Arthur já vem com a skin dele, não tem o Arthur normal, ele é o Arthur com a skin mesmo normal, acredito que seja isso. Eu já tenho muito a explorar nesse jogo, então, tudo pra mim é novidade tá, eu posso tá errando algumas coisas, ainda vou explorar bastante o jogo. Então, pode ser que algumas coisas eu não tenho certeza, pode ser que outras eu já tenho né, o Arthur né, o Arthur já vem com a skin dele de mecha aí né mano, é estranho pra caramba. Não tem o modelo base né, igual no MOBA né, é estranho pra caramba. E a Dage né, que a próxima também é do mesmo jeito, essa skin dela aí ó, não tem o modelo da normal da Dage, já é ela com a skin mano. Mas no geral mano, esse jogo tá lindo pra caramba galera, sério, na moral, os caras, olha tipo, investiram muito bem mano, sério, mandaram ver. Tô doido pra ver aí, me haja tempo também pra estudar esse jogo. Eu acho que eu vou ter que largar um pouquinho o rock, o normal né, o MOBA, pra focar. Olha o Baili Shuan Si aí mano, o irmão do Baili, o Baili Shou Yui. Muito bonito, esse personagem é bonito pra caramba, mano, os conceitos de skin dele, muito bonito. Essa é a Consortium, a Consortium já foi lançado logo com a Gwen Skin normal. Mano, sabe o que eu notei? A gente tem o Red aqui, isso aqui não é herói do Analfi Kings não mano, esse outro aqui que eu vou colocar agora. Isso aqui é o Red, isso aqui não é herói do Ock, isso aqui é o Red mano. E os caras me toram o Red aí mano, como personagem do jogo, isso é pra caramba, mas né, tudo tá valendo. Tô com outras expectativas, tá? Pra quem não acompanhou galera, tem que tá quem tá começando a me assistir desse vídeo, tem um vídeo que eu, o vídeo passado tá, o primeiro vídeo aí da série. Eu vou fazer vários vídeos do Dawn of the Stars, conferindo os primeiros 10 minutos do jogo. Então se vocês quiserem assistir lá, podem chegar lá e ver os 10 primeiros minutos do joguinho. Só tutorial, mas é bem legal, né, caso vocês queiram ver como que é o início do jogo. Não sei quem é essa personagem aí mano, não faz tempo, parece que é a Xiao-Chan mano, lembra muito a Xiao-Chan ela, possivelmente seja da Xiao-Chan. Agora que eu tô vendo aí, na hora eu não tava nem percebendo que era a Xiao-Chan. Mano, muito bom cara, esse é o baile Shouyui, né. Nessa skin, o baile Shouyui, a arma dele se transforma num guarda-chuva mano. Estranho pra caramba, mas eu tava vendo o vídeo das habilidades dele, bonito, bonito cara. Eles souberam muito bem adaptar as skills dos personagens do MOBA pra cá mano, achei muito interessante. Esse é o Doom, é o Doom com a skin dele de mecha também. E tem lá na China, mas não chegou pra nós ainda aqui no servidor, muito bom. Tô doido pra ver se esse skin chegar no MOBA também, skinzinha linda pra caramba. Esse aí é o Kaibase, a gente já viu o Kaibase aí no começo do jogo mano. Mano, é isso, tem muito personagem, tem muita coisa né mano. Assim, pra um jogo de luta, muitos personagens eu acho estranho mano. Eu acho estranho, na minha opinião, eu acho estranho. Mas, quanto mais personagem melhor, o jogo vai se tornar bem movimentado, cheio de variedade de personagem. Então o jogo vai ter muito conteúdo pela frente nos próximos 10 anos, quem sabe. Quem sabe, se é lógico mano, os caras botaram a skin do Sunset aqui já. Às vezes dá uma travada louca na introdução mano. Mas porra a qualidade desse jogo aqui, meu celular tava pra estourar mano, na moral. Os caras botaram assim, mano, vocês querem qualidade? Toma qualidade aí mano. Ah, mano, se ela tanca, o celular de vocês já tem que tancar, não é possível. Vai ter que tancar mano, mas é isso galera. Não sei quem é essa personagem também, não faço ideia de quem seja. Os caras metem uns skins que eu nunca nem vi na minha vida, mano. Eu pedi pra eu ter colocado o personagem base. Mas é isso galera, espero que vocês gostaram do vídeo. Esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele likezão e comentem quais horas vocês querem que eu trago aqui no canal. Tá bem galera, muito obrigado pelo apoio de vocês. Fiquem com Deus e fui.